Agora, Dandara, você fez referência a dois aspectos de um passado recente, que acabaram os dois aspectos nos trazendo a situação do golpe contra Dilma e a prisão do futuro presidente do país, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, precisou alguém que passou fome tratar da fome, incluir o pobre no orçamento, permitir que ele tomasse avião e que transformasse o aeroporto numa rodoviária e que ele fosse para a faculdade e que a filha da cozinheira concorresse com o filho do patrão. E foi necessário surgir uma mulher presidenta para que toda a misoginia possível e imaginável fosse dado curso a ela para derrubá-la, simplesmente por ser mulher. Porque pedalar, os homens que a antecederam, pedalaram muito mais do que ela. Bueno, lhe pergunto, você acha, Dandara, que com essa experiência adquirida não corremos o risco de cometer os mesmos erros? Novos erros são inevitáveis, mas os mesmos erros? A história da América Latina é uma história de muitos golpes, né? A estabilidade num campo democrático ou numa república democrática é algo que nós ainda não experimentamos plenamente no nosso continente. Eu acho que nós precisamos aprender com os nossos erros e inaugurar, nesse momento, outras formas de construir e de se fazer um governo. Por isso me preocupa muito, assim, a gente já chegar no Congresso Nacional negociando a PEC do Bolsa Família para a gente ter dinheiro para pagar. É fundamental ter dinheiro para pagar a merenda escolar. Nós sabemos a realidade da juventude periferia, das crianças que vão para a escola para se alimentar, o farmácia popular que está completamente desmantelada, aquelas pessoas que fazem uso de medicamentos de uso contínuo, da alta medicina. Eu sei o quanto é difícil. Mas aprovar uma coisa dessa agora, por exemplo, vai nos atrelar politicamente a um campo do Congresso que nunca esteve com a gente, pelo contrário, que sentou em cima de diversos pedidos de impeachment do nosso ex-atual, não sei como é que se diz, presidente Bolsonaro. Futuro, futuro, futuro ex-presidente. Futuro ex-presidente, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso já é uma sinalização que não é boa. Eu me preocupo também com isso que você diz, sabe assim, Aprendemos mesmo? O que me conforta é perceber, nos momentos que eu estive, que eu estou, que eu encontro com o presidente, o quanto ele está consciente. Semana passada, em Brasília, quando nós entregamos aquela carta da juventude para ele, ele disse para a gente assim, falou, olha, eu cheguei naqueles lugares hoje, porque foi o dia que ele foi no STF, que ele foi no Congresso, na Câmara, reuniu com o Arthur Lira, e ele disse, eu olhei no olho daqueles caras, vocês sabem, né? Muitos deles queriam que eu tivesse morto, mas eu olhei no olho para mostrar que eu estou vivo. Então, eu percebo, assim, quando ele fala da ressurreição dele na política, não é uma questão de mágoa, mas é uma coisa fundamental que nós, povos oprimidos, precisamos ter, que é a memória. Não dá para a gente chegar em determinados lugares, achar que agora nós estamos nos sentando à mesa, e que a nossa postura deve se enquadrar nessa norma da branquitude herdeira da casa grande. Sabe? Ele disse ainda, Jó, que ele falou, olha... Diga, diga, diga. Ele disse ainda assim, ele falou, olha, gente, em 89, quando nós saímos da Constituinte, aquele movimento todo, eu acreditei que a gente tinha consolidado a democracia. E ele olhou, assim, nos meus olhos e disse, estava enganado, né? Era uma ilusão, né? Isso. Isso. Dandara, você sabe que das histórias que ele conta, que eu mais gosto, é da primeira vez que ele foi à reunião do Grupo dos Oito. Então, estava lá o presidente, acho que era o Bush. Presidente dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Rússia, e tal, e que ele olhou e falou, meu Deus, eu não falo inglês, e agora esses caras todos, e o intérprete não pode entrar, e tal, mas aí me avisaram que eu ia ter um fone, e que todo mundo ia entender o que eu ia fazer. E que, de repente, ele olhou para o sete e se deu conta do seguinte. Algum deles já passou fome? Não. Algum deles já acordou com merda subindo pela cama e rato e barata, porque a sua casa inundou? Não. Quer saber? Danem-se. Eu vou falar as coisas como as coisas são. E fez um discurso, falou assim, vocês vão falar de guerra? A minha guerra é contra a fome. A nossa guerra deve ser contra a fome. E deu um show. E deu um show. Não virou o cara à toa. E é isso mesmo, né? Não é? Ele conta isso. Eu acho uma maravilha. Eu acho essa história maravilhosa. Falando de igual para igual com esses caras, sabe? Eu sei que, em determinado momento, ele teve que entrar num terno Armani para entrar numa sala e ser escutado. Mas o fundamental é perceber que a essência de luta ainda está lá. As causas, os desejos, as bandeiras, as questões mais urgentes que nós lutamos estão aqui, estão vivos em nós. Eu estou muito, muito empolgada. Quero trabalhar muito. Quero ajudar a construir projetos que realmente apontem para o futuro, que façam a gente construir um ciclo de vida longa da nossa esquerda. Estou muito empolgada mesmo. Estou muito empolgada mesmo. Estou muito empolgada mesmo. Estou muito empolgada mesmo.